Olha aí pra você o passeio sobre a Unidos de Jucutuquara, aqui no Sambão do Povo. Passeando pela escola, mostrando esse início de desfile com a nossa câmera exclusiva. São várias espalhadas aqui pelo Sambão, hein? Só aqui na TVE você acompanha imagens exclusivas dos desfiles das escolas de samba. E a gente já vê aí a ala. Linda essa imagem do alto. O trabalho do Oswaldo, belíssimo. A escola vem disputando o título. Tem uma coisa que o Balbino observou que eu concordo plenamente, é que a roupa... Ela não tá conseguindo fazer giros soltos. Nós vimos ontem a Selminha passando, você vê quando a roupa ajuda. Figuristas da culinária da capixaba, é preciso controlar o fogo para que a temperatura esteja sempre ideal. E a Lorena vem com a temperatura alta, né? E a bateria vem de chefe. E é bom salientar que essa roupa da Lorena é feita por um artista fantástico aqui do estado. O Douglas Locatelli, um menino que cada ano que passa vem melhorando no seu acabamento. Ele é um pesquisador, um estudioso. E sou fã do trabalho do Douglas. Parabéns. Eu gostaria de lembrar aqui que a área das baianas que passou ainda... É, isso aí... É, hoje a gente vai poder comentar dos quesitos, né? Dos quesitos, sem dúvida. Pô, efeito dessa área das baianas. Muito bonito. E essas garras de caranguilho, quando elas giram... Bem criativo, né? Foi uma solução hilária. Foi uma solução hilária. Foi... E a felicidade delas. A alegria delas no destino. É, você pode ver que é uma solução leve, né? Ele usou o nário dublado, que é um tecido leve. E a sua criatividade. E por isso elas estão evoluindo tanto, né? Porque a fantasia permite, né? Paulo, com certeza. A beleza, né? Isso é diferente, né? Então o pessoal de casa deve ficar atento, porque daqui a pouco a gente fala sobre isso. O pessoal de casa deve ficar atento, porque daqui a pouco a gente fala sobre isso. O pessoal de casa deve ficar atento, porque daqui a pouco a gente fala sobre isso. Luxuosa, né, Valvino? Muito bem vestida, com gosto. Uma vitória contemporânea, né? Exatamente. Parabéns, Oswaldo Garcia de hoje. Em Cotuguara, mais uma vez, agora a escola já está toda na avenida. A gente vai ter uma noção de como está a escola na avenida. Aí você que está em casa, que é torcedor da Juventus do Carro, o que está achando? Está bem a sua gremiação? Bem para disputar o título mesmo? E aí, Valvino? Alas enormes, né? Alas enormes. Você quase não vê buraco na ala. A escola está feliz. Desfile muito leve, muito alegre. O samba funcionando maravilhosamente. E no próprio enredo... E no próprio enredo... E no próprio enredo... É... E no próprio enredo...